Olha, a Prefeitura de Maringá está convocando empresas na área de monitoramento para que apresente soluções tecnológicas para o setor. A Isabela Salem esteve com o Secretário de Segurança Pública agora há pouco e nos passou mais detalhes. O objetivo é fazer uma parceria aí. Guarda Municipal e a Empresa de Segurança Privada para tentar coibir a criminalidade da cidade. A Secretaria de Segurança abre um chamamento público que vai se estender até o próximo dia 21. O que é isso? Eles estão convocando empresas do setor de segurança a oferecerem soluções para equipar a cidade de Maringá. Eu estou aqui com o Secretário de Segurança, o Clodoaldo Ross, que vai falar um pouquinho desse projeto. O que vocês estão buscando dessas empresas? Na verdade, o projeto que a gente desenvolve é um projeto macro para a nossa cidade. Ele vai lá na frente alcançar uma dimensão de uma cidade inteligente. E nesse momento o que nós buscamos é a solução, a melhor solução para nós colocarmos dentro do projeto. Como a gente tem muitas ofertas de mercado, mas não sabemos exatamente como se comportam na prática, então nós abrimos esse chamamento, que não traz nenhum custo para o município, e sim dá a oportunidade de quem tem solução e quer apresentar, para que a gente possa conhecer, nos apresentar e a gente testar isso realmente. A melhor solução, é claro, aquela que atender melhor o nosso projeto, é aquilo que a gente vai estar incluindo dentro do projeto, e depois abrir o edital, fazer todo um processo licitatório. O que está sendo buscado? São câmeras de monitoramento? Isso. Nós falamos em câmeras e nós falamos no software também. A câmera tem as tecnologias embarcadas, inteligentes, como também tem as câmeras que não têm a tecnologia, mas aí nós temos a tecnologia embarcada dentro de um software que é instalado em uma central. O que nós queremos realmente é chegar em uma melhor solução de leitura de placa, reconhecimento facial, cercas virtuais para proteger ambientes, e depois dessas soluções apresentadas, é que nós vamos chegar à conclusão de qual é a melhor. Como é que vai funcionar? Quem é que pode participar? Como é que o empresário tem que entrar em contato com a secretaria? A empresa que possui a solução e queira apresentar, basta procurar a Secretaria de Segurança e fazer um cadastro aqui. Já tem uma pessoa pronta esperando para preparar esse cadastro, receber esse cadastro e depois combinar prazos, onde vai instalar e onde vai ser assistido o sistema. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então que é até o dia 21 do mês de fevereiro. É o reality show da vida, né? É o Big Brother da vida real. Hoje nós estamos monitorados em todas as partes, onde vamos, tudo o que fazemos é filmado, de alguma forma registrado por alguma câmera de segurança. E o que a Guarda Municipal pretende, a Prefeitura, a Administração Pública, é captar parceiros aí para esse projeto de segurança, usando essas imagens de câmera, inclusive para evitar crimes. Enquanto isso, a Guarda Municipal continua sem o porte de armas. Finalzinho do ano aí teve uma muvuca, próximo aí do estádio Willi Davis, na comemoração da virada de ano, né? Deu confusão, deu reclamação, gente chamando polícia, polícia não ia, e a Guarda Municipal foi chamada, não apareceu. E aí no outro dia, cobrada aqui pelo programa, de por que a Guarda não foi intervir nessa situação, veio a resposta. Guarda Municipal não pode se envolver em situações de aglomeração. Isso é uma recomendação do Ministério Público, até para evitar e preservar aí a integridade do servidor. Enquanto não houver o porte de arma, Guarda Municipal não pode intervir em situações de tumulto. E agora, essa questão está nas mãos da Polícia Federal. A Prefeitura fez o procedimento certinho, seguiu os caminhos legais, caiu na Polícia Federal e está lá parado o projeto. A gente ainda aguarda, sem um prazo, para que a Guarda Municipal possa usar arma e efetivamente fazer um papel de polícia aqui na cidade.